E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Night Sheet Cataclismo E eu tô fazendo um tutorial pra vocês de como jogar Progress Quest O primeiro passo é você baixar o Progress Quest nesse website aqui, ó Deixa eu carregar aqui E você vai procurar isso aqui na net, ó, progressquest.com, ó Só isso Aí tu vai baixar o pq.exe Aí você vai clicar um, pô, new game, né, óbvio Aí você vai escolher um servidor, se você quiser jogar online Mas eu não vou jogar online no vídeo, vou jogar offline Você vai escolher uma raça, pô, a que você achar mais bonita, a que você achar mais feia Você vai escolher uma classe e você pode rolar e desrolar seus status Então você pega uma classe que tem uma força muito alta pra você Massar os caras na porrada, né, óbvio Mas eu vou rerolar aqui Pra pegar esse aqui de força 16 Porque, cara, eu sou evil, entende? Eu sou mal Eu vou escolher minha classe aqui de pônei falante E eu vou ser um bastardo lunático E meu nome vai ser o Homem Nego Não, esse aqui não pode, rapaziada Esse aqui é evil Não, será o homem Só o homem Não, assim, em inglês, ó Porque o jogo é da gringa E tu bateu no The Man, tá ligado? E pronto, velho Você vai deixar isso aqui aberto no seu computador pra sempre E já era Porém, como eu sou um homem de cultura Eu vou fazer o meu loadgame aqui, ó Não se preocupo com o erro, como sempre, já falei Vou fazer o meu loadgame no meu personagem Mocrafen aqui, ó Pra você ver que eu já tô de cara Que eu tô cheio de ódio Nível 50 Ó a minha força Caramba, muita força Ó o meu gold, pô Rico, né, cara Ricão Dava pra se aposentar no D&D já Ó, ato 5, 6, 7 Olha, ato 7, rapaziada Evil, 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 niggas Evil, niggas Aqui, ó Curse Family, ó Holly Roller Horsini Armor Roger Grand Illusion Ó, Mulligan Holly Bat Pô, tô aí, rapaziada Eu mato até Beholder já, velho Solo Então é isso aí, obrigado aí Abraço Curte o meu vídeo, beleza E se inscreva no meu canal É nóis